Música 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se não for até bem, nada mais me socorro lá Meu pai vai lá, minha mãe vai lá, minha mãe vai lá, minha mãe vai lá, minha mãe vai lá Eu vou sempre dar como a minha mãe, eu vou lá, minha mãe, eu vou lá Eu vou日本 de eu, eu vou lá, minha mãe vai lá, minha mãe vai lá, minha mãe vai lá, minha mãe vai lá Amém.